Fala galera, tudo beleza? Pessoal com essa é a volada e estamos no Narcos Rise of the Cartels É um novo jogo que saiu aí na Steam, é um jogo de estratégia por turnos Que envolve um pouco, né, essa questão do tráfico, dos cartéis, né Inclusive é um jogo baseado na série do Netflix, né, Narcos Então é um jogo que eu tava bem ansioso pra jogar, pra ver como é que tá E vamos conhecer hoje em primeira mão aqui no canal Vamos dar uma nova campanha E a gente tem dois personagens pra se escolher aqui, né A gente pode jogar com o Dea, que seria a polícia E depois, né, com o Narcos, né, que deve ser o Pablo Escobar Mas vamos lá, vamos ver qual é que é E antes da gente seguir aqui, já deixa aquele like Quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho E siga na TheLive.tv barra Maximum Coop Hoje à noite estaremos fazendo uma live lá Aguardo vocês todos lá E vamos conhecer aqui o jogo Narcos Graficamente na cama, na CG Tá bonitinho, cara Não tá mal feito não Então tá, ele tá legendado, não está dublado, né Aqui ele já tá dando dica pra gente Que as unidades podem se mover uma vez por turno Alcançando esse raio de movimento E depois se mover, termina o turno apertando o F1, né Pra passar a vez, no caso Como eu falei, esse jogo é uma estratégia por turnos, né Eu não sou muito fã desse tipo de jogo, né De estratégia por turno Eu sei que tem bons jogos nesse estilo Porém, eu não sou tão chegado assim Vamos ver se esse jogo muda a minha opinião sobre isso E vocês tão vendo aqui que tá bem detalhadinho, cara O cenário, ó Representa bem uma quebrada, tá ligado Legal, cara Enfim, vamos investigar então esse prédio aí Com o Murphy, né Clicar nele e a gente pode mandar ele aqui pra dentro Lembrando que a gente tem até aqui, ó Até essa posição pra levar ele, ó E a gente não consegue andar mais Então a gente fica exposto Ó, agora atividade inimiga Joga Ela já jogou Agora a gente vai entrar aqui dentro E vamos pegar Esse item Coletamos a evidência Então tá, a gente pegou passaporte e documentos Ok Pressione o shift É o tab para percorrer em suas unidades disponíveis Se você apertar o shift A gente vai pra outra unidade aqui Que é o Rodrigues Que é um soldado que tá aqui em cima Só na mocota, né Pra ver o que que vai fazer E o jogo já tá ensinando a gente A ficar aqui, né Nessa posição Então vamos lá O soldadinho tá descendo Faz parte do nosso esquadrão Ele é um policial, né Vamos ver a atividade inimiga agora O escudo branco indica O policial Por enquanto parece que a atividade inimiga não tá fazendo nada Então vamos correr O máximo que a gente consegue aqui Pra se encontrar ali Ter o ponto de encontro entre elas, né Ok Ih, olha aí o malandro aí Olha aí o malandro aí Qual é, qual é, meu irmão? Conforme você move o cursor Os inimigos que podem ser atacados Da posição do cursor Serão destacados como vermelho, né Se estiverem fora da tela Uma caveira vermelha E uma flecha indicarão sua posição Então tá A ação de atacar está disponível agora, né Que seria essa mira ali Ok Ok, ok A gente vai pegar então Um policial Rodrigues E a gente vai pegar Um coverzinho aqui, ó Um coverzinho aqui, ó Ó, ele já ficou esperto ali, gente Ó, e apertando pra atacar Ele pega e E mira meio que em terceira pessoa Se você atacar o inimigo E causar dano crítico Ou tiro fatal Tiro fatal seria aqui, ó Tem que estar marcado como vermelho Na mira Dá um tiro bônus Ah, olha só Fique de olho na sua munição Escolher carregar Ah, tá A gente tem que cuidar também a munição A gente tem que carregar durante o turno Ele não carrega automático A gente agitou demais aqui Então os caras Ficaram Ficaram só de olho aí, cara Ó Eles foram pra cima Do agente nosso Que tava escondido lá E a gente consegue Contra-atacar Nesse jogo Ou seja Se tu mandar um soldado Por exemplo Pra cima Por exemplo Digamos que eu não tenho Não tenho visão De um cara que tá escondido aqui Aí eu mando o meu soldado Vire pra cá, entendeu Aqui nesse carro E eu não vi esse cara Que tá aqui Ele pode me contra- Contra-atacar, cara E acabar, tipo Eliminando, né A unidade E aqui tá um malandro aí Que acabou Tendo seu falecimento E a gente vai pegar um cover aqui Com o esquadrão Das operações especiais Os Apache Inclusive A gente não tem mira ainda Dos malandos lá A gente só tem esse cara aqui agora A gente não consegue controlar O O outro camarada lá Mas a gente consegue Já atirar nele, ó Algumas armas Disparam múltiplas balas Então tá Vamo lá Matamos mais um camarada aí, ó Um bandidão E ali a gente tá Contra-atacando Quase eliminamos, cara O cara tá mancando, cara Que legal, hein Ó, ele errou Eu tô no cover Eu estou no cover Eu vou ter que recarregar agora Nossa, eu fiz caca, gente Agora eu tomei bala Mas a gente pode contra-atacar Ele fugiu E a gente meteu bala E eliminamos aqui Os meliantes E aí E aí Ficou muito bem feito, cara Legal, cara Uma produtora indie, né, cara Fazer isso Trabalho bem elaborado, hein Quebrando o selo, missão completa Parabéns a gente, bem-vindo à Colômbia Tá, pelo que eu entendi, a gente gerencia também, né O recrutamento aqui É, de homens E também a questão Do treinamento, né Então a gente tem, tipo, não só O jogo em si É, na campanha, né Pra fazer as missões, a gente também tem que Recrutar, treinar Antes de poder Fazer a estratégia, né E aqui a gente tem o nosso mural aqui Informações de inteligência, né A gente tem que chegar no patrão, né, que seria o Pablo Escobar A gente tem que descobrir muitas outras pessoas Que estão relacionadas E, sei lá, ó Não sei se tem que matar Ou se tem que Tem que Prender, né Certamente a gente vai ter que tentar Prender Pra tentar tirar informações disso Pra conseguir chegar Até o É o patrão, né, cara Então, tipo Tá bem legal, cara Tá bem interessante aqui o jogo Né Claro que ele é um jogo Lixado, né Não é muitos que vão querer jogar Por causa desse estilo Peculiar Que é o jogo de estratégia por turnos Mas eu acabei gostando aqui, gente Eu vou gravar mais um vídeo Pra vocês aí no canal Esse vai ser o primeiro vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Quem não é inscrito, inscreva-se Ative o sininho E hoje tem live Na daylive.tv Barra Maximocop Não se esqueça Os links estão na descrição E é isso então, gente Vou ficando por aqui Um grande abraço pra vocês E até o próximo vídeo, galera Valeu Falou